Bom, já estamos em clima de Natal, né? E hoje foi dia de visita do Papai Noel e entrega de presentes em um centro educacional de Biguassu, na Grande Florianópolis. A ação faz parte da campanha Papai Noel dos Correios, que distribui presentes para a criançada, com o apoio de voluntários. Não tem como não se encantar com sorrisos como esse, né? Essa alegria toda tem um motivo. As cerca de 100 crianças do Centro Educacional Donador Valina, em Biguassu, aguardavam a visita do Papai Noel dos Correios. O dia foi movimentado, a ansiedade grande para a chegada do Bom Velhinho. Eles fazem a sua cartinha, eles desenham o que eles imaginam ser, né? Final do ano, é celebração do nascimento do menino de Jesus, do Papai Noel, né? Então, eles ficam muito felizes, assim, quando eles souberam hoje que viria, né, hoje à tarde, eles ficaram muito felizes. A campanha conta com a ajuda de voluntários que adotaram as cartinhas vindas de cerca de 160 escolas, creches, abrigos e orfanatos de todo o estado. Cada voluntário foi responsável por comprar o presente pedido nas cartinhas. Essa alegria se renova a todos os anos, né, e vai aumentando. Uma vez que a gente começou com pouquinhas cartas, e hoje a gente chega aqui, somente no estado de Santa Catarina, 14 mil cartinhas, 14 mil sonhos que a gente retira do papel, com a ajuda de todos os padrinhos que a gente tem distribuído ao longo de todo o estado de Santa Catarina. E a maior recompensa para quem participou é ver toda essa alegria. Muita canetinha colorida e muito material. Ho, ho, ho! Feliz Natal! Ho, ho!